Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal! Acabou de confirmar duas boas notícias após o treino do Inter empolgando toda a torcida colorada. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal para não perder nenhuma das últimas notícias do Inter, porque aqui te atualizaremos sobre tudo o que está acontecendo. O grupo colorado se reapresentou no CT Parque Gigante após o empate contra o Independiente Medellín pela Libertadores. Em treino fechado, os jogadores tiraram o avião do corpo, após passar toda a quarta-feira retornando da Colômbia para o Brasil. Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, René e Igor Gomes trabalham junto com os reservas que foram para o campo. Os titulares, que começaram o jogo em Medellín, ficaram na academia fazendo trabalho físico e regenerativo. Já deixe o seu like neste vídeo para você não perder nenhuma das últimas notícias do nosso colorado. René deve voltar à equipe titular na estreia da Copa do Brasil, que acontece na próxima terça-feira contra o CSA. Talonlar ocupou a função na lateral esquerda enquanto o titular esteve fora com lesão muscular. Bustos deixou o jogo contra o Independiente carregado com desconforto na coxa e ainda não teve seu status revelado pela assessoria do clube. Com Mário Fernandes no departamento médico, Igor Gomes pode ganhar chance na lateral direita caso o argentino tenha lesão constatada. Torcedor! Já deixe seu like, ative as notificações e coloque nos comentários qual o placar que você acha que vai ser o jogo contra o CSA. A sua opinião e o seu comentário são muito importantes. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.